Oh Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, oh Minas Gerais. Hoje, 6 de janeiro de 2024, onde que eu estou aqui meu filho? BR 040 meu filho, exatamente aqui no trevo. De acesso à cidade de moeda, aqui faz parte de Itabirito, olha só, trança aqui, hoje um sábado, bem tranquilinho aqui, bem tranquilo. Agora aqui é o seguinte, já fiz vários vídeos aqui e estou aqui de novo fazendo mais um vídeo no ano de 2024. Ministro Renan Filho, pelo amor de Deus meu filho, o senhor tem que dar um jeito aqui, oh. A próxima concessionária que for pegar essa BR, só tem que mandar, exigir que eles façam a passagem inferior aqui, pelo amor de Deus. Porque é isso aqui, é perigoso demais. Mas, tanto mandar fazer uma passagem inferior e também mandar colocar a guarda de rei no meio aqui, oh. Isso é perigoso demais. Essa faixinha amarela aí, meu Deus do céu, isso aí não traz segurança nenhuma, essa faixa amarela. Olha só, se der errado aí o motorista cochilar, ele passa para o outro lado. E aí o que acontece? Acidente na certa. Não tem o que fazer. Tem que mandar colocar a guarda de rei aqui, oh. No meio aqui, oh. De ponta a ponta. Aqui na minha direita tem um carro parado aqui, oh. Olha só, que perigo. Por isso que acontece muito acidente. Aqui na... Na BR-040. Por isso que acontece muito acidente. Olha só. Ó, o caminhão deu até ré ali, oh. Será que ele errou o caminho? Vamos ver. Ó. Olha, quem arrumou ali? Vai vir para cá. Vai vir no sentido... Rio de Janeiro. Olha, o carro ali, oh. Agora vai fazer certinho ali, oh. Ó, olha o carro para atravessar aqui, oh. Isso aqui, meu filho. Isso aqui é um perigo. Vamos ver. Ó. Atravessou o carro. Agora vamos ver aqui. Ó. A carreta vindo ali, oh. Isso aqui é perigoso demais. Mas muito perigoso. Essa travessia aqui... É um perigo. É um perigo, é um perigo essa travessia aqui, oh. Então aqui, além de... Já fiz vários vídeos aqui mostrando. Aqui, além de... Opa! Aqui, além de colocar... Ter que colocar guarda-rei no meio. Aqui, vai ter que colocar... Fazer uma passagem inferior também. Pelo amor de Deus. Ministro Renan Filho. O senhor tem que dar um jeito aqui nesse... Nesse trevo aqui que vai para a cidade de moeda. Tem que dar um jeito aqui, oh. Porque isso aqui é um negócio, assim, oh. Inacreditável. A Via 040 ficou aí 300 anos e não fez nada aqui, oh. Poderia ter feito aqui um trevo aqui, oh. Bem feito. Uma passagem inferior. Ficaria top demais. E trazia mais segurança para o povo. Mas não. Só tomou dinheiro do povo. E agora está indo embora. Porque ninguém aguenta ela mais aí que essa... Por exemplo. A BR 040. O asfalto está um lixo. O asfalto está um lixo. Olha lá. Para cessar... É tranquilo. O problema é sair de lá, oh. Oh. Parece que ele errou o caminho também. Ele vai retornar. Aí vai retornar, oh. Olha lá. Vai retornar, está vendo aí? Olha o carro aí, meu filho. Olha lá. Perigo que é, está vendo? Olha o outro também, oh. Perigoso. Muito perigoso. Então, Renan Filho. O senhor... Tem que mandar a próxima concessionária que for pegar essa BR aqui, oh. O senhor tem que mandar ela fazer uma passagem inferior aqui, oh. Passagem inferior e também... Colocar os guardas de rei no meio aqui, oh. A passagem inferior talvez não dá para fazer aqui, deixa eu ver. Ah, não dá para fazer aqui. Tem uma casa aqui embaixo aqui, oh. Provavelmente aqui não vai dar. Mas faz para frente aqui, oh. A passagem inferior. Faça um lugar para frente ali, oh. Mas tem que fazer essa passagem inferior aqui para trazer mais segurança para o povo aqui que sai de moeda, os moradores de moeda, que sai para ir sentido Belo Horizonte. Porque para ir sentido Rio de Janeiro é fácil. Só manter a direita e ir embora. Mas para ir para Belo Horizonte, meu Deus do céu, é um perigo. É um perigo. E aqui nesse meio aqui, oh. Tem que colocar a guarda de rei, meu filho. Olha só. Você tem que mandar colocar a guarda de rei. A concessionária pegar isso aqui. Ah, Geraldo, não dá não porque vai ficar muito apertado. Tem espaço aqui para abrir a pista, meu filho. Pode abrir a pista aqui que tem espaço aqui à vontade para abrir a pista. Aumentar a pista aqui, oh. Colocar mais uma faixa adicional se quiser. Tem espaço aqui à vontade. Essa não é a desculpa não. Porque espaço aqui é o que mais tem, oh. Está vendo aí, oh. Então tem que colocar. Agora as montanhas de Minas Gerais. Olha só. As montanhas de Minas Gerais, meu filho. É um show. Um show à parte, oh. Top demais, viu? E a mineradora? Está de olho nela, minha filha. Nessas montanhas aí, oh. Está vendo aqui, oh. Vamos descer mais. Vamos ficar bem baixinho aqui, oh. Para vocês verem como que é perigoso. Oh. Passou um passarinho na minha frente. Aqui é um milhão. Olha só. A carreta ainda aqui, oh. Olha o motoqueiro. Se der uma errada ali, meu filho. Se der uma errada aqui, já era. Então tem que colocar a guarda de rei no meio aqui, oh. E aqui tem um carro querendo atravessar aqui. Vamos chegar lá para a gente ver. Olha. 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 Olha o carro aqui querendo atravessar, oh. Agora vai, oh. Está vendo? Isso aqui é perigoso demais. Isso aqui é Deus mesmo que abençoa o povo aqui, que é perigoso demais, hein? Finalizar meu vídeo aqui. É um vídeo de 8, eu estou com 8,25. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Finalizar aqui, né? Olha o rapazinho ali, oh. Hoje está tranquilo. Agora você imagina isso aí com trânsito bastante intenso. Olha lá. Agora liberou, atravessou, oh. Imagina com trânsito intenso. Não atravessa de jeito nenhum. Abraço a todos. Abraço a todos. E aí